Pessoal, sem sombra de dúvidas, ontem foi um dia de três derrotas para o governo Lula e para também o Supremo Tribunal Federal. A primeira derrota foi que o Arthur Lira resolveu travar o PL das fake news, ou PL da censura. E aí eu vou trazer uma explicação para vocês do que está acontecendo sobre esse PL. Outra, o Lula que queria muito se vingar do Sérgio Moro, tomou um chapéu. O Sérgio Moro conseguiu vitória no TRE e conseguiu manter o seu mandato. Também os parlamentares brasileiros da oposição, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, apostaram mais alto ainda. Já chegaram no Elon Musk, dono do Twitter, já chegaram também no Congresso Norte-Americano. Ontem, eles estavam no Parlamento Europeu, participaram de uma comissão e lá a coisa vai ficar ainda mais tensa para o Lula e para o Supremo Tribunal Federal também com essa nova aposta da oposição. E eu vou explicar cada detalhe disso aqui para vocês nesse editorial. Então, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá. Vamos começar falando da PL das fake news. Olha só, o PL das fake news, como vocês sabem, ele já tentou passar lá no Congresso. E a mobilização popular fez com que ele perdesse. É, o PL das fake news foi rejeitado. Ou seja, a vontade do povo, expressada por meio dos seus representantes eleitos, foi de rejeitar o PL das fake news. E agora, depois desse caso do Elon Musk, o Supremo Tribunal Federal está pressionando e o governo Lula também está pressionando para que eles aprovem logo a PL das fake news. Acontece que o Arthur Lira já falou, não vai. Ou vocês mandam um texto todo novo, sem tanta censura, ou o Congresso não vai aprovar, porque já teve uma opressão popular, teve erros no texto e aí isso não vai passar. Foi uma derrota muito grande. Só que o STF, é lógico, vai tentar burlar, vamos dizer assim, ou tomar os poderes do Congresso Nacional e fazer, ali depois, a regulamentação do marco civil da internet e vai tentar mudar o entendimento para tentar controlar as plataformas. Mas olha só a manifestação do Arthur Lira. A publicação é do Bruno Zambelli reverberando ali uma matéria do jornal Metrópolis. Escuta só a fala do Arthur Lira sobre o PL das fake news. Ele está fadado a não ir a canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente, será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho, para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. Pois bem, vocês perceberam, fala de censura, de agência reguladora, ganhou esse contexto porque realmente tem contextos nesse sentido e por isso o texto não vai prosperar. Resumindo, o texto é ruim, fere a liberdade de expressão. E aí como resposta, depois da polêmica com o Elon Musk, o Dias Toffoli, ele quer acelerar o julgamento sobre as Big Techs. Pois é. Então, se o Congresso não faz, hoje o Supremo faz. Não é atribuição dele, mas mesmo assim, ele faz. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta terça-feira que a ação sobre o marco civil da internet deve ser julgado no plenário da corte até o fim de junho. O magistrado é o relator do caso, que aborda sobre a responsabilização de plataformas e redes sociais. O STF volta a discutir a constitucionalidade do projeto depois da polêmica que envolveu o dono do Twitter, o Elon Musk. O empresário desafiou as decisões judiciais que determinavam o bloqueio das contas na plataforma. Falou o seguinte, os autos deverão ser encaminhados para julgamento até o final de junho deste ano, informou Toffoli por meio de nota. Encontra-se a proposta de voto independente de ajustes pontuais. É lógico que aqui eles vão dar interpretação conforme o interesse do Supremo Tribunal Federal para fazer o controle das big techs. É lógico que eles vão utilizar isso aqui para chegar até o ponto interessante aqui de que as big techs não desafiem o Supremo, não questionem o Supremo e não deixem em aberto ou deixem a possibilidade daqueles que não são a linha de pensamento do Supremo, ou melhor, da direita, se manifestar. Essa é a visão que todo mundo tem. Enquanto isso, a oposição dobrou a aposta em, vamos dizer assim, universalizar, ou seja, internacionalizar a discussão sobre a censura e a discussão sobre o que está acontecendo no Brasil. E a aposta agora foi alta. Quando eles falaram que ia para os Estados Unidos alertar o que está acontecendo, fazendo textos em inglês, divulgando e informando o que estava acontecendo no Twitter, a mídia brasileira ridicularizou os parlamentares de oposição. Chamou eles de idiotas, de desvairados, até de burros. A mídia falou assim. Acontece que, a hora que o Elon Musk entrou no meio da briga e depois veio ex-general norte-americano, candidato à presidência norte-americana e não foi o Trump, ou o Kennedy Jr., esses ficaram com medo. Ou seja, a grande mídia está desesperada, está fazendo uma defesa do Alexandre Moraes, atacando o Elon Musk de mimadinho do Apartheid, a tudo mais que você possa imaginar. Chamando o Elon Musk de improdutivo, de burro, de zero à esquerda, para tentar tirar a narrativa que criaram aí. Ou seja, assustaram. Agora, a oposição foi para o outro lado, foi para a Europa. E uma comitiva brasileira está lá em Bruxelas, Marcelo Van Ratter, Eduardo Bolsonaro, a mesma comitiva que foi para os Estados Unidos que foi ridicularizada. Agora, está dentro do parlamento europeu. E se o jogo já estava ficando feio lá atrás, agora, está mais pesado ainda. Por quê? Eles vão exatamente no momento em que a discussão com o Elon Musk está bombando. A comitiva brasileira está em Bruxelas denunciando o autoritarismo no Brasil ao parlamento europeu. Dá só uma olhada no vídeo, foi publicado pelo jornalista Marco Antônio Costa que escreveu o seguinte. Agora, estamos em Bruxelas denunciando ao parlamento europeu os absurdos que estão acontecendo no Brasil. Então, você vê aqui, durante esse momento aqui, a fala do Marcelo Van Ratter, falando exatamente que o Brasil está passando num momento delicado em que a democracia brasileira está tendo, sofrendo riscos ali. A fala do Marcelo é um pouquinho extensa, eu não vou colocar para vocês, mas eu vou colocar o resultado de tudo isso. O Gustavo Gaia colocou uma publicação dizendo o resultado que foi obtido através dessa ida ao parlamento europeu. E, meu amigo, estão conseguindo furar a bolha, estão conseguindo chegar longe e o Brasil logo, logo pode ser classificado como uma ditadura como a da Venezuela. Dá uma olhada na fala do deputado federal Gustavo Gaia. Bom, para quem não está acompanhando, vou atualizar. Fizemos agora a nossa primeira reunião aqui. Falamos sobre a situação no Brasil dentro do parlamento europeu e conseguimos, através do parlamentar Herman Tesch, um requerimento para que seja debatido no plenário total a situação que o Brasil se encontra, como o Brasil está se debandando, está indo cada vez mais para o autoritarismo, para a tirania. Mostramos os fatos que acontecem no Brasil, mostramos as atropelos constitucionais por parte do Alexandre de Moraes. Isso ficou mais do que provado e o assunto agora realmente vai tomar proporções muito mais internacionais do que já estava, né, Paulo? Nesses últimos dias com o escândalo aí do Twitter, do Elon Musk. E agora, uma promessa que o Herman Tesch nos deu é que ele vai levar para o plenário total, para o plenário absoluto, aqui, justamente uma proposição para debater a nova ditadura que existe no Brasil. Que vergonha! E se estabelecer esses parâmetros e através desse debate formalizar o reconhecimento internacional do Brasil como uma ditadura. Exatamente. E não está longe de ser que isso aconteceu. Com o que nós mostramos aqui hoje... Os parâmetros são assustadores, você encontra alguns elementos de regime de exceção no Brasil que nem na Venezuela nem em Cuba não existem. Exatamente. Então é isso. Estamos conseguindo aos poucos. mostrar para o mundo o que realmente virou o Brasil apesar da imprensa brasileira fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo e, claro, já eleger seus bodes expiatórios. Exatamente. Afinal de contas, como eles não podem atingir a todas as pessoas do mundo, eles estão mirando na gente, achando que assim vão nos intimidar e através do medo impedir que a gente faça o nosso trabalho. Não vai acontecer. Não vai. Vamos continuar brigando quando o nosso país precisa da gente. Um abraço, galera. Vamos lá, pessoal. Só para a gente entender isso aqui. Eles foram uma espécie de comissão lá no Parlamento Europeu e dali eles já saíram com a possibilidade de falar dentro do Parlamento para todos os deputados do Parlamento Europeu, todos os parlamentares do Parlamento Europeu. É lógico que, dado o momento que isso está acontecendo, com a repercussão do caso Elon Musk, é lógico que a mídia fez a cobertura dessa ida dos parlamentares lá. Há quem diga que há a possibilidade de acontecer o quê? A cassação do passaporte de parlamentares sobre a acusação de discurso antidemocrático, ou seja, estão traindo o Brasil. Isso aí são situações que acontecem em regimes como o próprio venezuelano. Então, assim, o discurso de que há um autoritarismo no Brasil está ganhando força porque os próprios que estão promovendo o autoritarismo estão dando armas o suficiente para a oposição poder articular. Então, o fato é que hoje está fácil para a oposição depois do Elon Musk, depois de tudo que aconteceu, depois de parlamentares norte-americanos terem comprado aí a ideia. E há quem diga que logo, logo, o próprio parlamento americano por completo vai ouvir também os parlamentares que estão fazendo o papel aí de divulgação do que está acontecendo aqui no Brasil e os olhos do mundo estão preocupados com o Brasil. Afinal, o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é a fazendinha do planeta. Ela não é tão simples quanto a Venezuela. Então, assim, uma coisa é a Venezuela que é até concorrente dos Estados Unidos a nível de petróleo. então o mundo não sentiu tanta falta da Venezuela quando ela se tornou ditadora. Agora, do Brasil o jogo é um pouquinho mais complexo. Então, se as pessoas acham que vai ser fácil transformar o Brasil numa Venezuela e que o mundo vai ficar olhando de boca fechada, não é bem assim que o jogo funciona. Vamos lá. Outra sanha aqui, autoritária, e aí a gente vai utilizar as palavras do Demetrio que parlamentares eleitos caçados por seis juízes que ninguém sabem quem é e que nem foram eleitos pelo povo é o caso do Sérgio Moro. O que estão fazendo com o Sérgio Moro é uma aberração tão grande quanto o que fizeram com Deltan Dallagnol. É vingança, é perseguição política descarada. mas nem todo judiciário tem essa mesma sede de vingança que o Lula e até mesmo o STF tem, até porque o judiciário faz parte disso. Vamos lembrar que as decisões do Sérgio Moro que hoje eles falam de autoritária, as decisões do Sérgio Moro que eles tanto criticam, vamos lembrar que ela foi confirmada pelo Tribunal Regional do Paraná, da região do Paraná, depois pelo STJ e até o STF lá atrás deu decisões no sentido de confirmar as decisões do Sérgio Moro. Agora querem mudar o discurso falando que o Sérgio Moro era imparcial, certo? Então bem, agora querem caçar ele. E qual que é o argumento de caçar o Sérgio Moro? Vamos lá, o Sérgio Moro se lançou candidato a presidente da República, lembra disso? E aí, o PT entrou com uma ação impedindo que o Sérgio Moro fosse candidato pelo Estado de São Paulo. O Sérgio Moro foi para o Paraná, no Paraná se lançou a candidato pelo Senado, venceu, ganhou e agora tanto o PL quanto o PT estão argumentando que o dinheiro que foi gasto na pré-campanha como presidente, que ele foi impedido de concorrer, se viu de força para o Sérgio Moro. Sabe, é uma narrativa tão esdrúxula, tão mentirosa, tão tosca que o PL está se prestando a isso, inclusive o PT a gente já imaginava, agora que o PL está se prestando a isso, o próprio Bolsonaro foi contra isso, mas o PL mostra que ele só quer poder, ele não está preocupado com as pautas do Brasil de jeito nenhum. E aí, o TRE deu vitória para o Sérgio Moro. O TRE do Paraná forma a maioria e absolve o Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formou maioria para absolver o senador Sérgio Moro do União Brasil. A corte analisou dois processos em conjunto, do PL e da Federação Brasil da Esperança, que pedia cassação por gastos excessivos na pré-campanha de 2022. As legendas acusam Moro de abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Então, o Sérgio Moro venceu essa primeira batalha. Essa primeira batalha que está travada no TRE do Paraná, o Moro venceu. Essa ele conseguiu. Agora, vai para o TSE. E no TSE já é dado quase que certa a cassação do Sérgio Moro. Talvez, dada a situação, talvez, dado o momento delicado que a oposição causou para a base do governo e para o Supremo Tribunal Federal e para o próprio Alexandre de Moraes, pode ser que eles coloquem o pé no freio agora e seja a salvação do Sérgio Moro. Mas a ideia não é essa. Eles querem. É até uma questão de honra para o Lula e para o Sérgio Moro, para o STF, perder o Sérgio Moro. Vocês sabem o que foi a fala do Lula. Então, assim, o Lula teve essas três derrotas. Três derrotas grandes, diga-se de passagem, mas ele vai tentar reverter isso, não tenha dúvidas disso. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse editorial. A gente volta. Daqui a pouquinho, meio-dia, a gente está de volta com vocês. Põe água no feijão. A gente vai estar de volta e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Tchau.